Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Acesse a descrição e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Olha o link aqui. Olha o link aqui. Sei lá. Vou voltar para o fundo e volta. Já voltei. Queria ver você jogar modo fantasma. 10 no pixel eu jogo. Nossa, tudo cobra. 6-1 guardalho. Olha a bomba. Olha a bomba. Cuidado com o Flash. Estou cego. Estão matando o B aqui. O B1 tem mais. Se ele voltar eu mato. Smoking grenade. Ele morreu já. É, mano Vou jogar o modo fantasma pra aqui, mano Sabe que eu só upo conta em ranqueado Aí eu vou ter que perder meu tempo Pra jogar modo fantasma Sabendo que eu poderia estar upando ranque Ah, tem que cobrar mesmo Esse mercado tá muito lindo Isso aqui, ó Eu enchei um presentinho, né? Eu enchei um presentinho, né? Cara, vai aí, cara Olha a bomba! Eu, eu, eu? O cara veio só estar aqui aí Granada! Bom! Tá onde? Eu tava olhando aqui Ah, se não, tava olhando no meio agora Tá falando, cara Tá falando, cara Tá falando, cara Vamos com tudo Fumaça! Lançada! Não que par Um base de alta Segure essa granada Mano, na moral, véi Pra vocês que não sabem vender conta Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Pessoal Porque ele tá rastreando É, vai pro papo E eles nem entregou hoje pra ser isso É, chegou hoje e eles nem entregam no mesmo dia, não, cara Mas, pula Vai mudar o que você esperar até amanhã? Pra eles entregar? Deu, deu, deu Deu, deu Deu, deu 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 Corredor 1 Fumaça É, cara, tá aqui Valeu Eu tô até bravo, tu Olha a bomba É por isso que nego tinha a porta, seu doente Cara O cara veio muito rápido ali, cara Vai, nerd Pô, mano, cadê o cara, véi Aí, toma o que você merece Nova, ela é mais pesada que alta Eu não vi Só sei que eu tô cego Olha a bomba Passou, avião Passou aí Tem Vai parta aí Fire em Fire em Deu transform Se eu não respirar, eu não sobrevivi. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Segura esse flash! Cuidado com o flash! Ah, replay e salvo! O cara é burro, mano! Fumaça! Olha a bomba! Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Fumaça! Smoking grenade! Olha a bomba! Trash bomb! Ai, eu vou morrer! Des goias de play! Bomba ativada na B Eu queria morar em São Paulo pra ter o pingue-pato Aê, que demais, bomba! Que isso, pra ti Parando, vale a desfotação Baixo parante, cacuinha Cuidado, sem flash Debutar Fumaça! Tentei um presentinho na Parando Parando Segura-se o flash Tem que fazer falta mesmo? Não, não Aê, que demais, fumaça! Tô entrando no Discord da Z8 Ué, da hora Fumaça! Lançada! Flash! Matou varanda 1 Segura essa granada Pode voltar, pode voltar Atrou varanda de novo Vai voltar Matou C4 Maneiro Dois muros Dois muros Dois quatro Ah, o Juninho tá aí, hein? Dois quatro muros Tapa Segura essa granada Vai do barulador, do GTF-5 aí, mano Forra, vai, show bagulho Encheu saco no cara pra ninguém Caga ou paneeho caga na minha cabeça Ah imbrewetra Sim, ah imbrewetra O barulador Ya ha E aí